Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e sejam bem-vindos todos que acabaram de se inscrever aqui no canal, obrigado por vocês estarem se inscrevendo aqui e deixando também o like. E também peço para que vocês deixem o like aqui nesse vídeo, e se você ainda não é inscrito, inscreva-se. E também, gente, ative o sininho das notificações para vocês receberem os novos vídeos. Então, gente, é nesse clima de Natal que o Avac Life lançou uma casa aqui, gente, que eu achei muito linda. Então, gente, acabei comprando essa nova casa, e vou decorar essa casa, essa aqui, gente. Da diversão festiva. Achei muito top essa casa aqui, gente. Então, vou mostrar para vocês essa casa, e também vou fazer a decoração dessa casa, e mostrar aqui também, em vídeo, para todos vocês. Então, vamos, gente, entrar aqui nessa casa, fazer um tour, né? Conhecer. Então, vamos lá. Então, gente, chegamos aqui na casa. Essa aqui é a parte de fora, como vocês podem ver. Está muito bem decorada aqui, com decorações natalinas, né? E é uma casa, tipo, como se fosse num lugar que tem neve, né? E aqui desse lado, gente, temos uma árvore. Uma árvore. Que eu achei também muito top essa árvore aqui, com luz de LED, né? Aqui também temos outros enfeites aqui também. Podemos andar por aqui também, gente. Vamos ver o que tem aqui atrás. Essa aqui é a parte de trás da casa. E com uma piscina, né? Que, na verdade, a piscina aqui, gente, se transformou numa pista de patinar. Como vocês podem ver agora, ó. E toda decorada, né? Já por fora aqui, a decoração já está bem linda, né? Decoração natalina. Então, gente, essa aqui é a parte de trás da casa, né? E lá onde eu cheguei é a parte da frente da casa. Vou voltar pra lá, a parte da frente. Onde tem essa árvore aqui, ó, linda. Também temos um enfeite aqui com luz de LED também aqui, ó. E esse outro lado aqui é a garagem. A gente pode entrar por aqui, ó, pela garagem também. Aqui é a opção da garagem, né? Vamos entrar por aqui. E aqui, gente, já estamos na parte da cozinha, né? Aqui ficou uma cozinha. Aqui podemos fazer uma sala aqui também, ó. No lugar de fazer uma salinha aqui. Agora vamos lá em cima. Essa porta aqui é a que vai pra fora. Então, essa aqui do lado é a garagem. Então, vamos subir. Aqui em cima, gente, eu já fui. Dá pra fazer dois quartos aqui. Ó, tem esse aqui, o primeiro quarto. Aqui dá pra fazer um quarto e tem outro também. Vamos ver. Eu acho que aqui, é. Aqui dá pra ser outro quarto também. Também acho que é do mesmo tamanho do outro, né? Então, dá pra gente fazer dois quartos aqui nessa casa. E um banheiro, né? Como essa casa não veio com banheiro, então aqui, nessa outra sala aqui, a gente pode estar fazendo o banheiro da casa. A parte mais pequena, né? Então, combina muito pra ser um banheiro. Então, vamos lá, gente. Vou começar a editar a casa. Vou mostrar pra vocês aqui como eu vou deixar essa casa aqui, né? Editar, colocar os imóveis, né? Então, vou começar pela parte da sala, né? Que é lá embaixo. Então, vamos lá, gente. Terminei agora de editar, né? Aqui a casa, fazer a decoração. Mas, a opção aqui, gente, nessa parte de baixo da casa, de mudar o piso e a parede, não tem essa opção aqui. Vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Eu toco aqui na opção de piso e não tem. Não tem como eu mudar o piso. O piso vai ficar esse mesmo. E, do mesmo jeito, nas paredes também, não tem opção de mudar. Na parte de cima, onde ficam os quartos, eu consegui mudar, sim. Mas, aqui nessa parte de baixo, não pude mudar nem o piso e nem a parede. Então, agora, vou mostrar pra vocês como ficou a decoração natalina. Espero que vocês gostem e deixe o like de vocês aí, né? Mais uma vez, eu peço. Deixe o like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. E, gente, o vídeo de hoje foi esse. Fique agora com o resultado da decoração e até o próximo vídeo. Tchau, gente! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri